Semana dura de trabalho clandestina Sexta-feira e as ondas explodindo no mar A última luz do dia vem no sol vermelho Iluminando a tarde no final Céu colorido coroando feriado Eu sempre fui aquele cara inimigo do fim Até o último minuto da última onda Não quero ver o dia terminar Há um silêncio no ar Uma breve calmaria e um pedido de socorro De repente vem do mar O tempo passa devagar Cada minuto é uma hora E o tempo no relógio ainda corre sem parar Basta se eu soubesse que era a última vez A última onda do último dia Basta se eu soubesse que o último beijo Seria a despedida Basta se eu soubesse que era a última vez A última onda do último dia A se eu soubesse que o último beijo Seria a despedida Quando chega a hora de voltar pra casa Não tem saída Quando chega a hora de voltar pra casa Não tem saída Quando chega a hora de voltar pra casa Não tem saída A morte faz parte da vida A morte faz parte da vida